Amor Eu sei que o amor que a gente tanto espera Quase sempre se transforma em ilusão Mas tu que amaste um dia Que sofreste e que sabe chorar Venha, por favor, meu companheiro E me faça de novo acreditar Venha e me lembra que ainda tenho Que ainda tenho amor para dar Venha e me lembra que ainda tenho Que ainda tenho amor para dar Venha e me lembra que ainda tenho amor para dar